Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo então eu vou mostrar pra vocês todas as mudanças que ocorreram no mapa agora aqui na temporada 6 do capítulo 2 eu já estou aqui no modo replay, estou no sulzão do mapa aqui na cidade da cordilheira e essa parte foi uma que não mudou muito essa cidade, claro, continua aqui no mapa como dá pra ver ali no canto ainda tem a ponte amarela, o campo canaveral lá no fundo ali em cima ainda tem aquele ponto de helicóptero do lado ali da estação meteorológica mas aqui o que mudou bastante foi o centro do mapa a partir aqui dessa pequena ilha já começam as mudanças olhem só, aqui antes se eu não me engano não tinha basicamente nada e agora a gente já pode encontrar uma espécie de torre aqui e se eu não me engano essas paradinhas aqui em cima das torres quando você fica aqui em cima ele te joga pra frente, tá ligado? como se fosse aquela mão daqueles robôs gigantes que estavam em cima da montanha na temporada 4 esqueci o nome mas enfim, acho que vocês devem lembrar quando você pulava na mão daqueles robôs você voava então a mesma coisa aqui no topo dessas torres e vocês podem encontrar algumas torres aí espalhadas no mapa aqui tem uma nova pontezinha, bem style, bem da hora e aqui começa uma nova espécie de bioma vou dizer assim, uma vegetação um pouco diferente que é então toda a parte nova do mapa ali continua Lago da Preguiça, Via do Varejo são locais que ainda estão no mapa olhem só, essa montanha já mudou aqui em cima agora tem um pequeno laguinho, achei muito bonito isso aqui vocês vão encontrar várias casas, várias construções com esse tipo de design aqui, tá ligado? um design mais, digamos que antigo, alguma coisa assim eu achei sinceramente bem legal, dar uma cara nova aí pro mapa do jogo essas casas aqui também acabaram mudando enfim, eu vou mostrar casa por casa porque ia demorar muito tempo vou mostrar mais as mudanças no geral e aqui no centro, é claro onde tinha todo aquele bioma de deserto aqui tinha 1.0 ficou tudo com essa vegetação bem diferenciada muitas árvores aqui no centro do local e aqui então tem uma mini cidade mini não, uma cidade bem grande vou dizer assim, com essas construções aqui tudo da cor branca e tudo mais tudo no mesmo estilo achei bem legal também isso aqui me lembra bastante a Grécia, tá ligado? aquelas paradas que tinha nos videogames e tudo mais eu achei isso aqui bem legal e aqui, claro, tem o .0, que ele está fechado por essa parada gigantesca que aquele integrante do set fez para ele não explodir quem já viu o trailer da temporada quem viu o evento ao vivo, tá ligado? no que eu estou falando enfim, é um local bem grande agora no centro do mapa e aqui vocês podem encontrar muitas tirolesas e vocês vão notar também que as tirolesas digamos que são agora um pouco diferentes você fica um pouco mais lento pra subir um pouco mais rápido pra descer elas tem uma animação um pouco diferente vou dizer assim, agora aqui na temporada 6 aqui no canto ainda tem bobinas traiçoeiras aí um detalhe importante também tudo que tinha relação com as skins da temporada passada do Paz de Batalha já não tem mais no mapa por exemplo, não tem mais aqui no restaurante da Panqueca você não encontra mais na Casa da Caçada que era o local lá da Alexa enfim, isso já ia acontecer todo mundo sabia geralmente as skins do Paz de Batalha ficam somente no mapa durante tal temporada outra parada importante é que agora você pode encontrar um novo local bem grande onde ficava a Fazenda Frenética aqui você pode encontrar um local aqui de um personagem dessa temporada também do Paz de Batalha com essas casas aqui mais antigas que eu falei antes eu achei esse local bem legal aqui ainda tem o Milharal tem aqui as plantações o Pomar ainda está aqui logo acima da antiga Fazenda Frenética vou dizer assim ainda tem o restaurante do Tomatão ainda tem lá no fundo o Chaminé Chamoscantes aqui como dá pra ver pode ser encontrado uma outra torre eu não sei quantas torres tem no total mas eu já encontrei algumas então acho que no futuro vai ter algum desafio relacionado com essas torres olha só tem uma outra torre ali no fundo enfim a maior parte que mudou no mapa com certeza foi o centro aqui onde tem essa nova vegetação vou dizer assim aqui também do lado dessa nova cidade pode ser encontrado esse lago bem bonitinho eu acho bem legal quando eles colocam lagos mais vegetação no mapa eu sinceramente acho que dá aquele destaque visual bem show aí pro mapa do jogo ainda tem ali no norte parque agradável uma cidade icônica não poderia faltar no mapa lá em cima fortaleza furtiva ali ainda pode ser encontrado o litro olímpico castelo do coral enfim o que mudou mesmo como falei pra vocês foi essa parte central do mapa e aqui bem na chegada onde ficava fontes salgadas fontes salgadas não onde ficava torres salgadas eu sempre confundo o nome da cidade enfim agora a gente pode encontrar uma nova cidade que ainda tem o mesmo estilo só que mudou o design tá ligado olha só a torre do relógio que ficava na cidade agora tá com design diferente aqui tinha o posto de gasolina tá ligado ele tá digamos que parcialmente destruído com design diferente também então o Epic Games acabou não removendo 100% aqui torres salgadas eles colocaram somente com design mas digamos que combinando com essa temporada 6 mesmo assim né se você gostava bastante da cidade ela teve sim modificações agora que nessa temporada acho que no geral foi isso tá ah e também tem o Bosque Choroso que mudou também parcialmente olhem só aqui no Bosque Choroso você pode encontrar ainda as cabanas principais mas logo aqui do lado a gente pode encontrar uma outra torre e uma parte da vegetação de Bosque Choroso também mudou e a gente pode encontrar ao redor do bosque também essas casas brancas que eu mostrei antes para vocês e um detalhe que eu acho legal falar também é que não mudou aquela casa que fica aqui na beirada da montanha no canto esquerdo do mapa perto do Lítor Olímpico eu falei que essa casa ia mudar porque apareceu no teaser anunciado ontem no último teaser da temporada 6 que esse local aqui perto no caso estava em destruição mas eu acho que foi apenas uma imagem representando o tema dessa temporada digamos que o Jones indo contra a ordem e tudo mais tá ligado então pelo jeito esse local de fato não teve nenhuma mudança apenas a Epic Games colocou no teaser para representar o tema dessa temporada então caso você pensava que aqui mudou na verdade a famosa casa da Roxy League continua totalmente intacta aqui no canto esquerdo do mapa e uma parada importante para comentar também é sobre os animais para quem não está ligado agora você pode encontrar em matar quatro tipos de animais espalhados no mapa javalis lobos sapos e também os frangos o local que eu encontrei com mais facilidade os javalis e os lobos por exemplo foi aqui mesmo no bosque choroso aqui como tem uma grande floresta uma grande vegetação você pode encontrar esses animais selvagens com mais facilidade só que claro eles estão espalhados pelo resto do mapa também já os sapos você pode encontrar mais fácil aqui na beira dos rios então se tem esse rio aqui você pode encontrar os sapos aqui pulandinho perto do rio e apenas um tiro no sapo se eu não me engano ele já é eliminado bem facilzinho de matar o sapo e os frangos eu encontrei pelo menos somente aqui no pomar eu não sei se tem outro local acredito que sim mas quando eu visitei esse local eu já encontrei um frango logo aqui se eu não me engano então aqui onde ficava antiga fazenda frenética onde fica o pomar você pode encontrar os frangos com mais facilidade e eu acredito e lembrando vocês que claro os animais é uma nova função dessa temporada vou dizer assim a parte da criação de armas que eu já vou postar um vídeo explicando detalhe por detalhe como funciona todo esse novo sistema lançado nessa temporada no Fortnite Battle Royale mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou das mudanças no mapa já vai deixando o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e se tem alguma mudança que eu deixei escapar uma mudança importante no caso fica a vontade para deixar nos comentários com certeza vai me ajudar bastante para avisar a galera num futuro vídeo que eu vou postar hoje aqui no canal beleza? o principal local para mim com certeza é esse aqui no centro do mapa essa parada gigantesca que fica ao redor do ponto zero e agora tem essa grande construção essa grande cidade vou dizer assim eu achei um negócio muito bonito mesmo tenho certeza que a galera vai cair bastante aqui isso aqui vai ser com certeza o local que a galera mais vai cair vai ter mais treta durante as partidas mesmo assim comenta a sua opinião qual local do mapa você mais gostou lançado hoje aí no jogo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui